Mó Barroso Esta é minha realidade Não é fácil aceitar uma vida que não queres Bebedeiras, fumo e festa com muitas mulheres Quando chegas no bode e cantas, és o centro da atenção Acaba a festa, vás para casa e vejo isto ao teu coração Quando percebes que a tua vida está a andar para trás Quando te lembras o que fizeste, só coisas mais E não podes fazer nada para mudar E os teus amigos não te ouvem, só te querem julgar A vida tem várias portas, ia escolher a porta errada Bebedeiras, festa e damas, é assim que não muda nada Eu sabia que não era bom, mas não conseguia sair Era alto, estou vicente, estava mal consumido Eu tinha o grupo conhecido na zona, viso no tubo, subia Eu cantava meio, não sentia nenhuma alegria E no meio disto tudo não estava contente Não era essa vida que ele tinha em mente Chegou um dia que eu conheci alguém Que veio para me acordar E eu decidi Eu quero mudar Eu quero mudar Eu quero mudar Eu quero mudar Tô farto dessa gente, só vejo fake, 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 fake Se eu como esses rappers, tipo cake, cake, cake Eu tô cansado dessa gente Tentam mudar minha mente, mas não conseguem nem dentes Sabes que eu sou diferente Teste ano e quem me apoia sempre aqui no meu peito Eu já nem perco o tempo, quem não merece respeito Eu já nem ligo Eu já nem ligou Quem não quer saber de mim, me ignora Ei, eu só vos digo Um dia eu vou brilhar E podes crer Porque eu pretei Eu quero mudar 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 Oh, oh M12 Diz Diz Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri